Pessoal, eu vim dizer que eu sem querer deixei o volume do jogo no máximo E meu volume não vai dar pra escutar eu e o Gacha falando nesse vídeo Mas eu prometo que no próximo episódio eu vou arrumar isso Desculpa aí, pessoal, mas vocês vão ter que ouvir o som do jogo no máximo Por quê? Deixei lá na votação Falta de falar por quê, mas pelo menos tem que deixar a votação Chua Espina Comunidade Sabe por quê? Porque eu usei duas contas pra votar e por algum outro motivo alguém votou E daí ganhou Mano, vai ficar Quero que eu usei duas contas Duas Não, não quero aprender a jogar Eu não quero aprender a jogar Eu não quero aprender a jogar Eu tenho um botão aqui Eu não quero bater nada Ah, peraí Cadê? Pelo menos que eu saiba Ah, não tem como ir mais rápido o jogo Não tô achando o negócio de isso Tá, velho Eu não quero botar errado Não Ok, não Não, era pra botar Yes Vem, meu pai O que eu mais odeio em Pokémon É as frases que demoram pra cá Caraca, pra acabar E daí você tem que A única coisa que eu faço É usar o modo acelerado E deixar as falas em festa Não sei se tem isso nos atuais Se eu joguei em Esmeraldes e... Não, aqui tem... Olha, eu acho que... Olha, eu acho que... O que eu faço pra você? Hum, eu acho que não... Eu acho que não, mas... Eu acho que não, mas eu fiz mais sobre isso Ah, tá, tá, tá Clica na Pokémon Eu nunca joguei o Esmeralda ou FireRed Então se eu joguei esses Nunca mais joguei nenhum outro jogo Por isso que eu não sei se nesses jogos aí Tem esse problema Mas no FireRed, no Emerald É muito suportável Ah, aqui no Android também Pode continuar no Android Já fica aqui no Android também Pensando se eu vou tocar Vamos agora Vou de bicho ou vou de má Eu joguei esses jogos no CBA Simulator Porque... Porque o... Ah, nem tanto pra... Tá pouco se ferrando pro GBA Então ela deixa esses negócios falsos Pô, qual escolha? Masculista ou feminista? É igual você se identifica Isso, você se identifica como homem Você coloca isso E você se identifica como mulher Olha, vou pegar a minha por um motivo, ó Vou pegar a minha por um motivo, ó Sabe como o canal não tem muitas diferenças? Cadê o Dafa? Cadê o Dafa? Cadê o Dafa? Oh, um Mendafo pra você, Sr. Dafa Qualquer uma altura de qualquer lugar Ela nãoedsia muito mais N' primer lugar O que? Acho que você vê seu loiro Onde tem eu ver seu loiro? A cidade é o outro lútero Peraí... Onde tem eu ver seu loiro? Como vocês estão sabendo que um jogo de Pokémon Não pode ser que eu fiz uma referência a vocês Calma lá, velho Calma, calma, calma lá Eu tô vendo um velhinho, não sou eu esse velho Eu sei, é que o loirinho já passou Ah, não vi Ah, na gravação você vê, relaxa Blá, 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 blá Só que em traço você está revelando o meu rosto Você não pode fazer isso Relaxa, ninguém vai acreditar que aquilo ia ser o rosto mesmo Eu só achei meu cabelo Blá, 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 blá Channel, blá, blá, blá Ah, eu gostei, eu gostei, chegou aqui Desculpe Desculpe Ah, calma aí Não, não tem nada a ver, velho Tá, não Vamos mostrar só o pessoal Aqui é tudo, tá bem Admito, eu só quis... admito, é mentir, eu só quis botar o nome de gato pra dar mais brinco pra você. Capitão, vou testar uma coisa agora. Oi. Olha, a coisa ficou... olha só, deixei o jogo mais rápido, pelo menos. 9 minutos que o mais rápido. Será que não tem limite? Será que não tem... tem como... Hum... é, eu acho que tem limite. Beleza, vamos andando normalzinho, né? Toda aventura é que tá pra mim aí, mas vamos lá. Tem como eu correr, não? Tá bom. Pelo que saiba bem, a gente tem que entrar aqui... Ah, beleza, a terceira, você... você... que teve culpa, você ficou pra entrar na partida, eu só não tive culpa. Vou testar um negócio de novo, porque esse personagem vale demais, né? Admito. Boa sentido. Dizendo... Só não deixar ele... oh, eles ficaram acontecendo na casa e vamos fugir, vamos fugir. Vamos entrar um pouco. Ah, esse cara não vai me impedir, né? Eu fui agredido, gato. O que eu devo fazer agora? Eu não sei. Se você for agredido, você deveria ligar para a polícia, né? Essa é a principal opção que você deveria ligar. Agora, se for num jogo, eu já não sei. Eu vou amar. Eu tenho que entrar na casa do mal, mano. Eu tenho que entrar na casa de alguém para poder fazer uma aventura para você não lembra, hein? Beleza. Agora eu posso ir para frente, né? É, agora eu posso. E qual foi? Estou lento? Ah, eu estou lento. É porque eu não consigo correr nessa missa e irá. Não há problema. Cara, eu estou mais sincrito. Esse cara parece muito o Herreiro, velho. Chato pra caralho e fala de... Você concorda comigo? Ele é um dos pontos. Eu acho que o Herreiro, ele é meio... Ignorante, às vezes. Ele também é meio chato e insuportável. Mas tirando o fato dele ser legal. É, tirando o fato dele ser chato pra caralho e arrumar o dedo, tá bom? Ele se amolta e ele é legal. Exato. É, eu não sou um dos pontos. É um prato para o primastinho. É, ou ele pode se quebrar no pau. É, só nem esse professor tem uma cara de papai noel. Não, não tem cara de papai noel, mãe. O pigodinho, olha, a barba de papai noel. Já a cara de um empalho que vai ficar porrada e roubar sua coisinha. Ai, pô, pô logo, que é. Meu filho, deixa eu logo escolhar a bosta, porque é monstro arrombado. A partir desse vídeo que eu fiz aqui vai começar a ter... A parte desse vídeo que eu tô fazendo vai começar a ter... Como é que é o nome? Marca no canal, tipo, marca nos vídeos pra ninguém ficar pegando meus vídeos roubados, tá ligado? Ah, tá apertando botões de novo, claro. Caramba, eu ia ter um pouco de botões agora do jogo. Pô, velho, que fapa desgraça, viu? Me dá logo isso, dá pra levantar tudo na porrada, por favor? Padrinha de galos, que não é ilegal pelo visto. O Pokémon é meio que não briga de galo, né? Desculpa estragar a infância de todo mundo, mas é literalmente ilegal o Pokémon. Você tá fazendo brigo pra brigar e morrer. É, porque o Pokémon tá forçando o bicho pra ele morrer. Eu sei que eles são mortais, mas tá ligado. Ah, mas eles são mortais, eles morrem. Eles tá fazendo a gente lutar até a morte. Eles fazem a gente lutar até a morte, mano. Isso aqui é verdade, por real. E ainda, ao invés de deixar eles descansarem, vai lá e revive eles, pra eles sofrerem mais. É, por favor. Tá bom, velho, brigar. Eu entendi. Pokémon é Pokémon, vida, vida. Amanhã é muita fé. Amanhã eu tava na caduca fé. Me desculpado agora. Eu odeio Pokémon. Sabe, eu odeio. Porque, caralho, esse jogo, ele é tão chato em questão do tutorial. Eu acho que a única parte que me faz quase perder a vontade de jogar. É ficar vendo tutorial. Eu acho que o Pokémon vai dar uma oportunidade de você escolher o tutorial ou não. Não sei o que tem isso. Olha, agora eu vou escolher. Plum, Plutuídeo, ótimo caso. Vou escolher o meu favorito. Bem-vindo aqui, Plutuídeo, e vamos ver. Qual o nome do Patortoga? Ele é Patutuídeo. Véio desgramado. Véio desgramado. Véio desgramado. Véio desgramado. Tem que momentar isso não, jogo na moral. Um skip de 1 milhão. Pelo visto não. Bosta. Ok, e agora? Ai meu pai, o Rival tá me olhando Ah, 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 o Nando pediu vingança O Nando pediu vingança pra Jade É, o Nando quer que a Jade derrote Não sei quem Ah, o Rival tá me olhando Ah, o Rival tá me esperando aqui Ah, o Rival tá me olhando 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 A impressão é que esse garoto fala ouro aí? A impressão é que esse garoto fala ouro aí? Ah, olha só, gacha! Eu desculpo como corre! Eu sei como é que corre, no embolador é B. É, o embolador é segurar B. O embolador é segurar B. Aqui, é segurando o A. E eu tava apertando o A pensando que pulava, velho. Pular é qualquer outra coisa que me cura. Pular é o... eu acho que é o W. É o W, é o W. Pular é plátino. Isso pra mim é um crime. Não, o crime mesmo é... Eu não sei se deve pular em pó que é agora. Eu não sei se deve pular em pó que é agora. Eu não sei se deve pular em pó que é agora. Mas pior que o W. É que não tem uma pista pro faria de Esmeralde. Esses caras deve pular. Por nadar, vai ter no esmeralde. O cara se mudou com um lugar que tá cheio d'água. Tem que saber nadar. Não, eu não tenho que saber nadar. O Pokémon tem que saber nadar. Ele não tem que saber nadar. Ok. Eu não tenho a mecânica. A pior mecânica que eu já vi em Pokémon foi a mecânica de afundar. Que ordem essa mecânica. Você tem que ter um negócio específico de afundar no mar. Como? Não. Além de não fazer sentido. Porque como é que o protagonista tá subindo baixo d'água. É uma chatice. Os puzzles tem que usar o orgulho no Imeraldi. Cara, é um... É bem chato mesmo. Porque tipo, eu jogava o Imeraldi numa Haki 1 antiga. E na hora da Haki 1 eu tinha pegado um lendário. Tá tão perguntando. Agora onde que eu passo? Eu tive que ir lá na área do lendário, onde eu tava achando o lendário. E sair da água. Eu não sabia disso. Agora o nome do Tertwig vai ser Tertwig. Não. Melhor. É mato. É... Pô, sabe o pior? Que eu vou ter que lutar. Se eu souber... Se eu souber... Se eu souber... Se eu... Pelo que eu falo, eu vou ter que enfrentar a Cintia, velho. E a Cintia é conhecida como a treinadora mais filha da pu... Porque literalmente o garçompe dela acaba com todo o meu time. Ela tem um pokémon que não tem nenhuma fraqueza. E pelo que eu... Tipo... E esses são os dois problemas pra mim. Que um pokémon que não tem fraqueza nenhuma e pode dar um porro. E o outro literalmente é um garçom que se viaja e gasta com o outro. Me dando um porro em qualquer um. É... Veja... Nenhum tipo gelo consegue deter esse monstro. Eu sei que mesmo tipo gelo voador. Porque aí o cara não pode usar as coisas que eu paro. Eu vou mostrar com uma coisa triste. Eu acho que... Eu acho que todos os nomes têm nenhum pokémon de foco bom pra eu usar. Mas... Vamos lá. Olha... Por favor... Eu consigo lembrar o que... Olha... Eu já joguei esse jogo no emulador. Mas eu joguei até... No máximo. Eu acho que eu joguei só até a... Até a... As coisas que eu decretam. Mas eu nunca zerei o jogo. Porque eu não tenho nenhum pokémon de foco bom. E aí eu não aguento matar... Tiveros que ele usado. Que não... Cala a boca. Nem com esses lucras. Esses lucras também estão me fazendo viver e perder com a paciência. Eu acho que eu tenho que pegar a cadeira e dar aquela... Falta tudo. Ô velho... Nossa velho... Não tem mais aparelho. Esse tem... 47. Isso aqui. Ô garoto. Sai. Eu estou me sentindo triste velho. Eu vou falar... Tirando o meu dedo. Vai quebrar... Tudo isso. Nossa porra. Sério isso. Depois eu falo você me ir embora. Eu vou ficar... Depois dos pequenos. Eu quero que você veja o meu comentário que eu fiz lá no canal da Palmer. No último vídeo. É, meu pai eu estou com medo. Eu estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Eu sei que eu quero, não quero me mostrar. Explica. Aí, eu sei você ter com medo. Eu sei qual é a menina. Eu sei o que é a mãe. Caralho! Eu estou ficando puro! Eu estou ficando puro! Agora é pra jogar! Ah, é! Agora é pra jogar! Vamos! Já vai entrar pra nós. Obrigado pelo nosso movimento do Pokémon! Ah, qual é? Não, não vai me dizer que eu tenho que fazer alguma merda! Ah, cara. Ah, cara. Que 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 fala com minha mãe, eu acho! Agora é pra jogar! Cacete, velho! Antes de eu, a gente podia abandonar a mãe tipo, e a mãe nem ligava! Até ficava feliz! Eu nem ligava. Fava até triste quando a gente voltava. Agora... Não, 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 não. Joga o jogo. Bom, Fire Head Emerald. Mãe odiava o filho. Porque ela deixava o filho ir pro meio do mato. Caçar bicho. Agora, caçar bicho. De rir de bicho. Pra ir lá e ficar se... Se tacando a porrada. Ela tava nem aí. Tem que ter que falar tudo pra mamãe, né? Quer que nem de mamãe, né? Pô. Não, eu acho que ela achava... Eu acho que ela pensou, ah, vai ser férias pra mim o dia... Vai ser férias pra mim o... Vai ser férias pra mim o... Até os tempos. Nunca vai precisar cuidar dessa criança. Deixou ela aí. Tá, ganhei alguma coisa. Não me importa. Tá, tá bom. Mas vou te falar que tá me prendendo uma jaca. Ô, 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 ô. Que que é isso aqui? Na moral. Eu sei que o jogo é antigo e deve ser um Sprite. Mas quando vê ela de costas, ele fica meio estranho, tá ligado? Mano, essa... Mano, agora ela tá ganhando a complicação. Eu tenho que falar mais... A série é isso que chegou ao tamanho. Mano, velho. Agora virou a família. Agora chegou a... Agora chegou a mãe do meu rival aqui. Enche o saco também. Caramba, velho. Virou a comunidade das solteiras agora? Não, isso é graça. Toda mãe de protagonista é solteira. Ou é solteira, ou marido que nem mora... Ou marido que nem se conheça. Mas não é porque se o protagonista tiver pai... Se o protagonista tiver pai... Nenhum brasileiro vai se identificar. Porque o brasileiro... É verdade. Tem que ser... É verdade. A Nintendo fugiu todo o Brasil. Ela se desculpa fazendo esses jogos incríveis. Não ter pai. Há! Que caramba, não tem que ser... Tô aqui. Tô na partida. mas vamos concordar uma coisa porque é muito elemento puro a gente pode ter uma fraqueza tipo vai perder muito fácil vai bater pedra, vai bater tipo elétrico e meio que assim se não tiver um tipo pra recuperar uma fraqueza aí é foda mas o pior é que você tem tipo gelo puro que literalmente tem um tipo umas duas, três, três, não três fraquezas ou quatro, não sei e ainda mais pra regir assim só, regir a você mesmo o pior é que o sujeiro estava aqui e o triste é que o sujeiro sujeiro favorito das três artes lendárias de todo mundo é o artigo sujeiro tem que entender sobre ele, vai eu sei você está triste? você está triste? não só percente mas não, tem haver dois vídeos do claviriano que eles vieram aqui? não você acha que seria uma boa ideia fazer isso aqui no canal? eu puxei de água eu puxei de água o que você está caraca pera o que foi? o que foi? vai no outro vai tomar um pouquinho mais rápido vai pegar uma bola a bola esquerda vai pegar esse pouquinho que ele já vira meio uma porra e o cacete e o cacete plant ninguém está mais desculpa 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 Eu odeio ele porque eu odeio esse fã dele. Eu sou muito fã dele, mas eu odeio ele. Tem que ir de cortar. Isso não é uma raiva que o pessoal tá pegando o tempo e se com os vantos e as melhores sociais. E que por um tempo não é? Tem que ir de opinião. Só tem que ir de opinião a qualquer mistura bom. Só tem que ir de opinião completo. Só tem um inicial, não vai bater. Todos os iniciais são bons, mas eu acho que sempre tem uma geração de um inicial não dá bem. E não porque ele é fraco, mas por causa dos ginásios. Vamos lá. Primeira geração. O anime, o Charmander é muito bom. Só que no jogo ele não é bom. Por quê? Porque os dois primeiros ginásios ele é horrível. Que é água e pedra. Então não tem como você jogar com ele. E por isso que ninguém gosta dele no jogo original. Não é porque ele é ruim. É porque ele não pode jogar. Você não pode usar ele, senão você se ferra no primeiro ginásio. No segundo jogo tem o de planta, que para mim é o piorzinho de todos. Então você não tem o pior, mas nenhum é ruim. Né, velho? Agora, antes que... Olha, essa parte que eu vou cortar do vídeo. Mas velho, eu fui aqui na sala para apanhar um dado. O dia que meu cachorro comeu o controle da TV. Tá totalmente destruído o controle aqui nessa porra, velho. Tá cheio de pedaços de controle. Vai apanhar agora. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Minha mãe vai me matar! Mano, minha mãe vai matar o cachorro agora! E a gente... Não, não estou errado com o controle... Mano, é o controle de filme! Minha mãe vai matar o cachorro agora! É foda! Vamos lá que a gente vai ver! Esses caras não falem... Eu vou fazer o seguinte... Essa parte de quem ele está falando para ensinar... Eu vou cortar! Pá! Meu pai, esse cara é demônio de bala! Pronto! Finalmente, pessoal! Acabou essa maldita tortura! E... Eu também! Ah, mas não, mano! Eu não posso dar um pá! Podão! Ah! E eu pareço Pokémon! Tchau! 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 Eu não tenho nada mais do que fazer isso, então eu vou te matar Vai, Donatello! Donatello? É um catarouro, então! Acho que se dá uma... Ah, lhe dá uma boa... É... Mas o pior é que... Sabe? Um dos joelhinhos da parte de George Estou no lindão, né? Aquele fruto tipo lá Então, pessoal... Ele tem um randinho, e se você não tá na tela ou branca Caramba, eu tô na tela ou branca aí Que foda demais O Dio tem um... Bom, legal, é o cara que faz mulher do Dio Por que depois a gente tem que se me liga As façam uma demente Daí ela... Ela tá no meu céu E ela vai morrer com os pincos Que tira mais raios que a mulher É que é isso? Mas é que tem que ter... Mas é que ter geralmente, né? Porque não é possível Como é que o Dio tem uma namorada? É impossível ele tomar namorada Também acho que deve ter pago Ele deve ter pago Ele deve ter pago Mas não é... Eu não vou agora Eu não vou ter o fato Eu não vou ter o fato Eu não acho que o Dio O Dio pode... O Dio pode... O Dio pode... O Dio pode... Na minha opinião O Dio não teria a capacidade De tomar namorada Na minha opinião Ele deve ter... Ou o Dio da Mante E pronto Eu não lhe... Eu não pago O Dio... Eu não entendo O Dio... Eu não entendo Essa é a minha opinião Ae... Boa... 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 Vamos lá... Tá bom... Me dão dinheiro... Me dão dinheiro suas cachorras Eu não quero matar ele, eu quero ficar em paz. Eu gostei! Eu não sei o que eu estava morrendo, que合 fala bem. Vai ter que usar o Pokémuulo na Avenida de Di áudio. Cara! É bem-ch persona serissa. Eu posso eliminar sua magia aqui,哈bar, que afataios. Ele foi ruim. É só �üler para o Kälbauer não친 um K13. Eu fiquei muito aparentemente em alguém, hein? Mas eu estou funcionando na Nordia! Mano, na minha opinião aqui tá mais fácil, aqui tá bem divertido, na moral, o Donutelo tá sofrendo um pouquinho nos primeiros treinadores. Ó, já chegamos na pátio amado no cu, vinte e quatro horas, viste meu fiquinho. Ó, outra coisa que eu odeio em Pokémon é os NPCs, vai se ferrar, os NPCs tem que ficar enfrentando, meu Deus do céu, que ódio, isso é claramente só pra obitar o tempo de jogo, claramente é a intenção para aumentar o tempo de jogo, porque esse negócio não é necessário, eu sei que é necessário pra evoluir, mas se é pra evoluir então deixa ele num canto e você conversa com ele, E às vezes ele cai a sua pátio de suas jornadas. É, o pior mesmo, o pior mesmo, é o pior mesmo, para todos os NPCs, tem que ser uma coisa, não quer dizer, os NPCs em formar e não, e é uma batalha rápida. Tipo, a pior NPC de toda minha opção, é a Grinchal, o Yellow Gel, gachou com os meus potentes fortes grandes e a outra é nos nós, que é os nós das caminhões de nação, que vai, depois que eu roubamento da garota, a garota fica aqui. E forte, não nada sem signos Eu vejo que esse tema de Esmeraldi é muito ruim Porque eles também tem poncho E por quê? É muito chato, velho O pior do Esmeraldi é que a rota para o ginásio de lava São as três rotas e meio mundo querendo lutar contra você É verdade, concorda Quem é que eu sou o Pokémon? Eu tinha sabido que uma casinha no meio do mar curava o Pokémon E eu só subi dízimo depois de um milhão de mil horas de sofrimento E eu? Eu soubi antes por causa do vídeo do Diamante Eu já sabia antes Porque eu não tinha jogado na época Daí eu ouvi, ah, tem uma casinha Daí eu me curei Então, pera que não Vamos entrar aqui no Pokémon Curar nosso... E nosso querido Donatello Donatello? É, Donatello 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 pra mim é o meu papel Espera Ah, ótimo Qual botão do livro? Ah, não, agora é o seu Eu já vou te dar Pokémon Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? O pessoal vai ficar por aqui. Obrigado por vocês conhecerem o vídeo. Eu agradeço bastante. Fique em casa que vocês querem um novo episódio dessa série, que eu estou com muito a fazer mais. Fiquem com o vídeo que eu farei muito. Quando esse vídeo bata 10 likes, eu faço o resto. Eu faço um episódio dessa série, eu coloco essas tags. Então eu vou dar like com as minhas 14 contas. Já tem que fazer outro vídeo. Então aqui tem like e as 14 só vai contar. Não tenho 14 contas, para, para. Não tenho 14 contas. Então pessoal, adeus. Olá pessoal, eu vim aqui agradecer a todos que estão ajudando o meu canal nesse tempo difíceis. Todos que estão inscritos no meu canal. Todos aqueles que estão dando like nos meus vídeos. E todos aqueles que estão ajudando. Muito obrigado. E também quero agradecer a todos os meus amigos que participaram junto nesse crescimento desse canal. E eu vim também falar uma coisa. Caso vocês querem que eu continue essa série de Picomom. É só dar assim ó. Vou fazer o seguinte. Se esse vídeo bater 20 likes, eu continuo a série. Se não, eu deixo essa série para nunca mais continuar. Tipo a Jurassic Craft. E sempre fazemos as minas as minhas queiminhas. Aquele tempo recharge, para a terceira clone a gente. QueAnyamente do nosso canal já parece. Quisou que você estão Day?